Bom meu povo, bom dia pra vocês, todo aquele aqui de Umbajara, Cébia Parma, olá o pessoal de Fortaleza Hoje eu vou fazer um pequeno vídeo diferente, né? Eu tenho que colocar posto alguns vídeos da cidade, vou começar, se Deus permitir, entrar pra área mais forte do turismo, da culinária, né? Mas hoje eu estou aqui na Praça da Igreja, daqui eu vou até a rodoviária, né? Aqui está a Igreja Matriz E nesse local aí na rodoviária, tem um rapaz que vem de Fortaleza Ontem eu estive conversando com ele, eu fui passar com a minha cachorra um pouco, eu cheguei do trabalho, eu já me dei esse horário Só por causa das 10 horas da manhã E hoje eu levei uma comida pra ele, ele está procurando os seus parentes Aqui, em Umbajara Vou até ele, eu vou se encontrar a rodoviária, vou conversar com ele e levar pra vocês essas imagens Obrigado com vocês, estamos assistindo e chegamos com o vídeo Eita aí, passou o Grijabonga bonito, né? Aqui temos o, inclusive o ônibus da Super Easy, né? Aqui do lado Um grande grupo Um grande grupo que temos aqui na cidade de Umbajara E o pessoal aqui trabalhando, fazendo o trabalho da limpeza, né? Cortando a crema porque era chove E o pessoal a cada 15, 20 dias, a cada mês eles estão cortando a crema Eu acho que para si, é limpando para o bem-estar Vamos ali, vamos conversar com o rapaz Ele vai se apresentar para vocês Se acaso Se tiver os seus parentes aqui Ele vai ter um presente para ele, precisa de ajuda Dá para ver com uma pessoa honesta Ele falou que está há 3 meses em trabalho Ele precisa de ajuda dos seus parentes Que vai ver aqui em Umbajara Ele vai passar o nome dele Vai se apresentar para todos vocês Alô, pessoal do Umbajara, atenção Bom, meus irmãos Seguindo com o vídeo que eu comecei lá na placinha Grijabonga, né? Estou vindo até a rodoviária Vou conversar com o meu amigo Júlio Júlio, bom dia, meu irmão, tudo bem? Bom dia O Júlio, você é nascido em Fortaleza, não é verdade? Isso, exatamente Agora, nascido em Fortaleza Nascido em Fortaleza Você tem parente aqui no Umbajara, né? Como você falou, não é isso? Tenho, tia, tio, primo, prima Você já chegou a entrar em contato com ele, já? Já, já Eu gostaria de saber, Júlio, de você Como esse vídeo é um vídeo diferente Eu estou começando a fazer um trabalho em cima da parte do turismo Mostrando a cidade para o pessoal O bem-estar O pessoal veio aqui para cima Buscar aquilo realmente que a gente precisa É paz e tranquilidade E eu vejo que você está buscando isso aí, não é verdade? Com certeza Júlio? Com certeza Júlio, eu busco aqui um lugarzinho para me estabilizar, né? Uhum E consegui um empregozinho, né? Para eu poder viver minha vida, né? Isso Tranquilo E você está buscando um trabalho Dá para ver se é uma pessoa séria É uma pessoa conhecedora da palavra Está buscando se reestruturar Você realmente, como nós conversamos antes Você não quer ficar na casa de parente Porque aí fica complicado, não é isso? Isso Pessoal são gente muito boa e tudo Mas chega um momento que a gente Incomoda, né? Incomoda, né? Isso, isso aí eu já passei por isso É por isso que eu realmente chamei você Para conversar um pouco Para passar sobre esse tema Você está buscando um trabalho Passa para o pessoal aí O que você realmente pretende fazer O que você faz O que você gosta de fazer O que eles ofereceram, não é isso aí? É o que vier, né? Seja de selador Seja de jardinagem Seja na parte Na parte de serviços gerais, né? O que eu trabalhava em Fortaleza Era como catador de reciclagem Como carreteiro, né? No mercado central, né? No Fortaleza Isso O meu trabalho era esse Eu vivia na rua Como eu sou morador de rua Como eu falei Lá em Fortaleza E posco aqui, né? Porque aqui é a cidade natal Dos meus pais Meus avós Meus avós E posco aqui Viver por aqui Até quando Deus permitir, né? E trabalhar, né? O lema é trabalhar É, o seu lema é trabalhar Você está precisando de uma ajuda Para você trabalhar, né? Exatamente Para você ser organizado, é isso? Ter sua casinha Exatamente Para você trazer seus filhos Trazer A minha amada Que eu gosto dela, né? Para perto de mim E tem que ter um local, né? Porque aqui eu estou Bem dizer que morando aqui Na rodoviária Na rodoviária, né? Morando aqui Já está com duas noites Já que eu durmo aqui Já está com um ano e meio Que eu vim para cá Aí eu estive na casa dela Mas não deu certo também Por causa do clima, né? Do clima, né? Que comer não ficou legal E tem a privacidade dele lá Dos filhos dele Do filho dela, né? Quer dizer E tem ele com a mulher dele lá E pronto Aí não fica legal Não fica legal, não Tá E por isso que eu preferi Para procurar um recursozinho Para um outro O filho dela Que você passar por um problema de saúde E já retornei aqui Para cá novamente Fui para Fortaleza Fui para retornei Para poder já procurar um cantinho Para me estabilizar E arrumar meu trabalho E viver minha vida Tá aí, olha Essa é agora O que o nosso irmão Júlio Está buscando Está precisando Nesse momento Que a gente necessitar É para agora E depois isso acabou Ele está precisando Precisando por quê? Para se manter Para manter a família dele E eu peço vocês aqui Do Bajara Serra de Ibiapaba Que em qualquer parte Que vocês estiverem aqui Que é a terra dos pais A terra dos avós E ele quer viver E o Bajara O Bajara é uma terra Que recebe o pessoal muito bem É uma terra O pessoal tem assim Aquele calor humano Amém Abençoado Não é isso Júlio? E está aí para vocês O pessoal da prefeitura O pessoal da assistência social É um homem Que dá para ver Que é muito tranquilo Fala muito bem E tem boa apresentação Não sei por que ajudar a todos Porque o Senhor Deus Veio para ajudar a todos Não podemos Deixar ninguém Na rua Não podemos deixar ninguém Sem direito de comer Beber E ter sobre estar com a família Júlio dá o seu recado Vou por último agora Pois é O que eu peço A ajuda de vocês aí É um lugar Para me estabilizar E trazer a minha Mulherzinha amada Que eu tanto gosto E também Um trabalho Para poder se manter Manter ela A casa Isso aí Porque não há A pessoa tem que ter dignidade O homem tem dignidade Ele que é um trabalhador Está buscando qualquer coisa A função dele é outra Qual é a sua função Mesmo de 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 trabalho De formação mesmo De formação de trabalho Não me formei em trabalho nenhum Mas Qualquer trabalho que vier Para mim é bem-vindo Mas o que você fazia O que eu estava acostumado O que eu fazia Costumava fazer Era como carregador Pronto aí Mas ele Ele está buscando de tudo Porque ele É uma pessoa digna Uma pessoa honesta Júlio que Deus abençoe Eu vou dar um pequeno presente Para você aqui Amém Já que você é conhecedor Da palavra Que isso é muito importante Daria para qualquer um Ou outro também Que está buscando O pai Buscando O pais Eu vou dar para você Aqui Esse novo testamento É pequenininho Enquanto você está aqui Ou em casa Pode mostrar para o pessoal O que você quiser O novo testamento Olha aí O presente que eu ganhei É simples Mais uma vez Júlio É o novo testamento Para ele ler É de cabeceira Para você levar Para a viagem Atualizado Viu meu irmão Muito bom Olha Que Deus abençoe você Que você Que você tenha Vou guardar com muito carinho E ler com muita Inteligência e sabedoria Ok Aureliano É isso que a gente espera Da leitura Das escritoras Exatamente Aureliano TV com Trovia Paba Beijo no coração Viu Que Deus abençoe você A cada vez mais Que tenha Deus Na sua vida Eu vou dar mais um Outro lembrete Pronto Ó Esse é o manual Tá escrito comigo Com a minha esposa Mas aqui é seu Tá bom Ó Uma bíbliazinha Obrigado Bíblia É a palavra Bíblia Novo testamento Isso Entendeu A gente usamos ela Salmos e provérbios Olha só Dois presentes Dois presentes Ok E deixamos aí O Deus Todo-Poderoso Que ilumine você Seus caminhos Que você encontre Rápido aí Através Esse pequeno vídeo Mas com muito carinho Humildade Porque o meu interesse Não é nada O meu interesse É que você Qualquer um outro Que precise Como eu já precisei Que alcance Abenção Eu agradeço muito A você E as pessoas Que querem nos ajudar Que querem me ajudar E eu creio Que eu consegui Na minha vitória Eu também vou fazer O mesmo que você Tá fazendo por mim Meu amigo Ajudando o próximo Beijo no coração Que sejam retribuídos Essas palavras Que Deus tá usando Para o seu coração E um bom dia Meu irmão Bom dia Deus abençoe Bom meus irmãos Vamos terminando Com vocês Sabem Essa aqui Tá rodoviária Aqui Senhoras canoas Embaixo É um lugar muito bonito Mas o homem Tem que ter dignidade Como esse homem Tá buscando É um homem Que tá livre Tá com coração Entrega a Deus Né E eu tô passando Essa mensagem Para vocês Porque ninguém Nenhuma pessoa No mundo Né E É complicado A gente Ele busca Trazer sua família Eu peço O clamor De vocês aí Que ajude Esse rapaz Porque Deus vai abençoar A todos vocês Ele tá aí O lugar onde ele tá Dormindo no momento Para não incomodar O pessoal da família Ele tá bem Agiu de uma maneira Que também de uma maneira Eu pensaria Para ele não incomodar Né Isso meu irmão É isso aí Beijo no coração Deixo meu bom dia Boa tarde Boa noite Lembre-se Pessoal do Bajara Pessoal da Serra de Biapaba Venha Ajuda esse rapaz Aqui Estamos aqui na rodoviada Estamos esperando por você Tchau 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 Tchau